E mais um vídeo do Quilipeludo Gamer Oba, oba Estamos jogando Fry Cry 3, capítulo 4 Capítulo 3, na parte 4, né, digamos assim Vamos lá E agora o gurizão, o gurizão e o véio Gurizão, jogador de futebol e o véio Eu sou de futebol, ó, pra evoluir o cara Eu não, eu só dei um grito Como é que faz isso? Aperta a T T, mas o meu é controle Agora eu não sei, colega Não me diga isso o que eu tenho que fazer Ser rei também, caralho Ó os mando lá, ó Que grande é isso? Por que não viajamos aí? A auxiliar de bala Tá cagando, nada Quem notou eu coloquei em espanhol a dublagem, cara Que fica mais maneiro Estão cagando Estão cagando E ele não manda a granada? Opa Nossa senhora Loto Agora eu tô vesgueando a full, cara É que eu aumentei o dano E diminui a precisão da AK Tá foda Tô dando uma de Pedro Tô vendo que eu não morri, caralho Tô enchei Não, não, não Não, não Não tô conseguindo viver Aí, consegui Opa Porra... Porra... Onde está vindo o tiro aqui? Tá lá já. O maluco deu 12. Mata aí. Tá morto? Tá. Missão dada é missão curtirada, meu. Aqui estamos. Isso é rapaz. Não tem munição para nós? Tem. Tinha que ter. Tem. Tinha que ter. Tem. Tinha que ter. Ah, tinha que ter. Tá lá. Tem lá. Voa passarinho, voa. Ah, não voou. Ah é cara? Sai cagando. Sai cagando. Sai cagando. Ah, vou até pegar essa 12 em vez da pistola. Sai cagando. Sem bala. Sem bala. Pouca munição. Fudeu. Corre. 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 Cadê a puta? Morreu? Morreu. Sai cagando. Ah não. Que é munição explosiva só. Tem um pedaço jogando fogo em mim? Caramba. Morri. Cadê tu? Tô caído atrás de ti. O velho tá caído. Ajuda aí. Casi sem balas. Estou recargando. Tô carregando, cara. Cara, isso não é espanhol, né? Quem é da China, mano? Que é, cara? Que é, cara? Tô encarregando. É espanhol mexicano, cara. Morri. Deu um cordão aqui. Toda puta que me matou. Levanta. Levanta. Uiii, graças. Tem correndo também. Corre, né, ganada. Cai. Help me. Please. Caralho aqui. Eu vou cair. Oh. Ah, meu. Ah, ah, ah. Acho que essa junção de arma aqui não tá boa não, hein? Deixa eu pegar o outro aqui. Isso aqui parece interessante. Pronto ou não? Pronto ou não? Ah, não vai sacanear, cara. Tamo no vídeo. Meu, esse vídeo vai ficar grande, cara. Pare de fazer isso. Ah, Deus do Nito. Não. Trilong que a gente tava. Ah, vamos correr rapidinho. Vai fazendo turbo aqui. Já era, cara. A gente é bom. A gente é bom. Eu devia ter pego o sniper. Não pegamos, só tem pouco. A gente? Não atira no cara, meu. Puto. Essa mira é uma merda. Eu errei. Errei. Ah, hoje não tô pro jogo, cara. Tá bom. Porra. Tem um carinha jogando foco em mim. Ah, de novo? Quem tá jogando essas merda? Ajuda aí. Rápido meu. Rápido meu. O velho tá mal aqui no chão. Aí, valeu. Descitei um trago. Putão. Ih, tá carregando. Recargando. Recargando. Não. Não tem bala aqui, né? Nada. Caralho. Vamos lá. Devagarinho, cara. Cara, tô muito doido. Só a cabecinha. Vê esses piratas? Tá por eles. Ah, sim. Está bem morto. Ah, na cabeça, cara. Na cabeça, cara. Eu tenho que pegar a respiração primeiro, calma aí. Ah. Puto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Pra cá dá uma lanchada. Eita, caralho. Putão. Que bom. Tô com... Que que eu estou... Que é isso aqui que eu estou, na minha mão? É, torna que vem cá. Achei munição. Valeu. Aqui temos explosivo. Recargando. Aqui temos explosivo. Recargando. Cuidado. Cuidado. Um gordo vem pra cá. Um gordo vem pra cá. Ô, preconceito aí, rapaz. Tem uma atrás da gente aqui, meu. É, eu matei. Meu, chama ele. Fica aqui onde eu tô, ó. Fica aqui onde eu tô. Onde eu tô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, ele vai passar Passar por esse coisa e a gente explote. Será? Se não demora muito. Fica aqui, ó. Vamo ficar aqui. Tá vindo. Cabrón. Já lhe encontraste outra vez? Já lhe encontraste outra vez? Isso aí, Pedro. Isso aí, Pedro. Meu plano é magnífico. Tem medo, trouxão. Casi sem balas. Já te tenho como m***a. Pobre, pobre. 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 P Ah, uma coisa de louca! O dia inteiro com o pai pra cima vendo TV! Que coisa beleza! Muito bom! Cara, olha o barquinho, velho! Ah, Elite o barquinho, né? Prepare-se para competir! Ei, vamos competir! Ei, ei! Fazer o que? Não sei! Não sei! Tem que matar, eu acho! O que tem que fazer? Lá, ó! Lá, o que? É competir, porque eu vou falar onde é! É, eu tô apelão, né? Vou colocar uma arma melhor! Não consigo trocar! Opa! Tô atirando pra cá também! Estou recargando! Eu não consigo trocar de arma, cara! Eu realmente, realmente queria trocar de arma! Sério! Tô com minigun, competindo! Eu também tô de minigun! Tô tomando um pau ainda! Eu não tenho... Não tenho minigun! Certo! Não tenho minigun! Malha, bolsa! Não tenho minigun! E faço minigun! R$3.4! Recarregando! Meu, tu tá com minigun! Mesma coisa que eu! Eu tô com 44 pontos, tu com 6! Cara, eu sou muito ruim, cara Puta Estou muito ruim, velho Prego Olha a quantidade de pontos, cara É legal que eu estou gravando, que tu vai ver depois do quanto isso é ruim Eu sou muito ruim Ah, é, tenho esperanças, Pedro Tem que pensar assim, um dia eu vou ser que nem o Igor A dança fugiu Tá quase, tô quase chegando Aham Tem mais uma Isso aqui é o final já Demora muito, hein, tio? Acabou? Minou? Não acertei nem um tiro, não é engraçado, meu Buenas noites Cara, tu tem que ver a chacina que eu tô fazendo Eu dei uns mil tiros na cabeça que ficou contando até agora Porra Oh, por que o barco deu um turno? Malditos Pra eu parar de tomar ali o pau aqui Putão Quem será que ganhou, hein? Eu Ah, de repente, não sei, né E eu ganhei Sempre ganho Aham Não, vou escolher outra classe Quero testar as classes Vou desnipar Aham Tá Tá Pudição E se você me venceu Ah, cara Pensei que era tu Meu Eu só matei Só 98 pontos Cara Eu tô com 20 Tudo isso Imagina, 20 Ah, não devo estourar o negocio. Ops, explodi o negocio junto. Tem um putão de fogo la. Porra! Morre! Morreu! Errou! Eu to pegando fogo! To pegando fogo! Ajuda ai! Esquece esse cara e ajuda ai! Vou morrer também cara! Ah meu! Falei esquecer o cara e ajuda ai! Sniper aqui é bom mas não é né! Vou aqui ó! Vou testar com essa aqui então! Triapelão! Vou ativar o modo apelão! Ei! Os piratas tem uma bateria de cohetes na isla. Mais alá! Se queres jogá-la... A isla! Deberiais usar sua própria artilleria para hundirles o barco! Continue até a praia! Tumba! 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 Tau! Tem um sniper ali! Ativo que você se divertissei! Pai! Qué assistance! Tumba! Morra também! Ache' ficou focando no Sniper né? Danda nisso! Vamos ficar meio escondidinho né, matar os cairmentos de longe e depois a gente se preocupa com os snipers né, não é boa ideia, não é? Olha lá tem um coisa ali, vermelho, é um paraquedas. Ah, parte do avião. Calma, respira. Putão. É, essa arma de longe não é nem um pouco bom né. Vamos com esse gigante. Tira uma granada. Franco tirador que não se põe na cabeça. Fia da puta. Ae. Morri. Ajuda aqui, rapidão. Dá um turbo aí e ajuda. Agora se esconde. Morri. Recarregando não cara. Olha. Boa, boa, boa. Agora eu morro. Agora eu morro. Vem cá, vem cá, vem cá. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Ai que merda. Rapidão, rapidão. Corre, corre, corre. Tá morrendo. Vamo lá, vamo lá. Agora é coca né, pelo amor de deus. Aí, me agachei. Um louco com cócteles molotov. Acubriando, um tirador. Fudeu pra ele. Eu sou muito apelão. Eu dei uma bazucada nele. Recargando. O que é isso? 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 Entendeu o que ele falou? Não pararemos enquanto eles respirem. E tirem os helicópteros? Não entendi o helicóptero, mas tudo bem. O que que tinha aqui? É? Não colocou em espanhol? Por que o negócio tá apontando pra gente ficar aqui? É pra ficar aqui? O que é isso? Acerca o cara do cocteles molotov. O que é isso? Vá! O cara nem pensa em dar um red shot. Bom, o que vamos fazer? A gente arranca o negocio. Subiremos para o barco. E cruzaremos o patrocinador. Sim. Entendeu? Vou fazer um rapel louco lá depois. Tá, vamos lá. Vamos ativar essa bodega aqui e depois sair correndo. Proteger essa porra aqui. Vamos proteger essa porra aqui. Não é pra consertar, meu. É só pra proteger. Ó, começou. Começou. Começou a brincadeira. O tio de los cópteles. Uou. Deu escutão. Teu aqui embaixo. Mata eles. Tem um atalho da gente. O louco com o Molotov aqui. Aqui embaixo. Porrado, caralho. Opa. Eu dei uma explosão espontânea aqui. Me ajuda aí. Tem um cara atrás de ti. O meu AKOKA tá no F. F não. Tá no... Não tá no control, tá ligado? Tá muito... Muito difícil. Olá. Vou ter que trocar o S.A.B. Tá muito chato, S.A.B. Morre. 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 Tem um... Ai, que dico. Tem um cara atrás da gente aqui. Morre, porra. Modo apelão ativado. Recargando. Aqui tenemos explosivos. Aqui tenemos explosivos. Só explosivos? Cadê a munição? Logo a frente. Poxa. Estou em casa e sem munición. Recargando. Aqui hay munición. Diagoga. O que está atirando nessas merda aqui? Tem que pular nessa merda aqui. Do guindaste. Como que faz? Sobe? Tem como subir? Tem, tem como subir. Como é que sobe aí? Sabe o que eu não sei? Vamos ver por aqui. Aqui. E aí? Não sei, cara. Eu dei a volta, voltei. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu dou aqui em cima, meu. Tá, cara. Tá, cara. E agora? Faz o que? Eu desci o negócio. Como é que liga essa merda? Aqui é o gerador, cara. O gerador não, essa merda aqui. Suba no navio, use tirolesa. Vamos subir. Ah, tinha um minigun aqui. Vamos subir no navio. Vamos subir aqui, ó. Já era aqui, ó. Eu sou esperto demais pra ti. Eu sou esperto demais pra ti. Mas eu estava aqui em cima. Não é nada. E agora? Tem que subir mais? Tem que só pular, será? Não. Experimenta. Experimenta primeiro, hein. Não, já experimentei. Não deu certo. Ah, meu. Ah, meu. Cadê o manual, cara? Isso, joga uma granada. Resolver tudo. A gente não tinha que ligar o negócio. A gente já ligou, meu. Tá? Ele tá lá embaixo. A gente tinha que proteger, lembra? Ou a gente é muito burro, cara, ou a gente é muito burro, cara. É, eu fico acima muito, cara. Tá, a gente deve ser muito burro. Eu morro quase, né? Me pregunto que ele é veterano. Olha, quebrei o dedo. Ah, voltei. Ah, Pedro. Subo no navio e uso tirolesa, como é que eu uso tirolesa? Aí dá uma boa pergunta. Aperta A, sei lá. Que A cara? O E esquerdo. O do meu é A. Aqui, tem que dar um pulinho e apertar pra... Aperta o que? Pra ação né, seria o E, seria o carregar, sei lá. Pra carregar não, seria o... Pra usar. Para o putz. A gente é muito burro cara. Dá pra pular aqui não? Não. Não, não, 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 não. É, dá. É, dá. Não, 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 é, dá. É, dá. É, dá. É, dá, dá. É, dá, dá. É, dá, dá. É, dá, dá. Deu. Deu. Chega. Essa é a brincadeira mais idiota que tem. É, chega a artilharia na praia. Que jogando granada? Eu também sei jogar granada, caralho. Vai na frente, feio. Vai na frente, moço. 말iou, galera. Can치가 por列, mano. Tu vai ver no vídeo. Não, burro, não. A JEAL pulling. can치가 por列, cara. Putz. Putz. Valeu. Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, o... A inspiração, cara. Quando eu pego a inspiração, eu... Uh, entendeu? Não entendi o que o cara falou, mas tudo bem. Só sei, matamos o cabrão. Tocamos um coite e matamos esse cabrão. Ah, tem 360. Tá, tem que ativar essa borra aqui. Aqui, ó. Vamos lá, vamos matar esse cabrão. Cabrão muito cabra. Vamos matar o cabrão, cara. Ó, tem inimigo atrás. É tipo um espirro, um headshot. Tem que proteger? Ah, não, tem que ir pra lá. Vamos lá. Vamos lá primeiro. Aqui temos explosivos. Demonios, esse capullo tem um lanza cohetes. O cara meia hora com o minigun tentando matar. Eu vou lá e pum, headshot. E tem que ir pra lá mesmo. Opa, pra cá. Vamos lá. Meu, tu vai ficar muito irritado comigo olhando esse jogo. Olhando eu jogando. Aqui, ó. Tem que pegar todos os municions, não creio nisso. Me protege, hein. Atrás de mim, atrás de mim tem vindo um esquerdo de mim. Ignore as bombas, ignora os tiros. Eu coloquei mesmo o local. Outro tiro e... Pum. Opa, cura. Atrás de mim, cara. Qual é a parte que tu me protege, não entendeu? Eu não vi o cara ali. Ah, eu não vi o cara ali. Ah, meu. Qual é a parte que tu me protege, cara? Entendeu? Eu não vi o cara ali. Ah, meu. Ah, meu. Decepção. Decepção, cara. Decepção. Tu de novo agora. Dessa vez tu pega aquele lá do cu do mundo lá. Tá. Primeiro tiro. Acertou. Ah, está a conta com essa coisa. Essa coisa. O outro está lá na frente agora. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Tem alguém falando. Que isso? E agora que? Porra. Toma no cu do cara. Putão. Cadê o cara? Pode explodir tudo que tu enxergar na frente, cara? Opa. Caramba, meu. Oi, Igor. Esse aqui vai morrer. Ah. Help, 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 help. Eu tenho um missile na mão. Tá, cadê o missile na tua mão? E aí? Tô tirando na mão, caramba. Tu acha que tu é? Vamo, vamo pra esse lado aqui. Vem, vem, vem. Vem indo, vem indo. Trás de ti. Trás de ti também. Tá bem à frente. Calma aí. Trás de ti tem um. Uh! Ajuda. Tô consertando minha mão. Morri. Larga isso aí e... Tem um cara com uma faca na mão aí. Eu acho. Valeu. Tem um modro. Tem um modro pra agavitar. Morreu também. Tem um molotov do meu lado aqui. Ah é. Valeu, rapaz. Mata foda isso aqui, rapaz. Tem até o sniper ali mirando na gente. Já é. Só eu mesmo pegar isso aqui, né? O cara fica lesmeando com um negócio nuclear na mão. Fica brincando de batata quente com um missile na mão em vez de carregar. O cara é foda, né? Pum. Agora é aquele lá. Foda. É. Dá-me outro. Qual? Outro com esse e o barco se vai a tomar por culo. Porra velho. Tem um bala. Ó. Aqui atrás. Tem um do meu lado aqui. Tem um bala. Do outro lado tem bala Os caras de 12 são muito chatos, sério Putão Oita puta que pariu Seu desboação, trai de ti Morre Morre, morre, morre 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 Vou subir de nível pelo menos Eu acho que bugou É, bugou Pega isso ai que o meu bugou Aí, voltou Peguei Eita Já era, vamos lá Lá frente tem nego Atrás tem gente Eita Ai meu Deus do céu Eu to bugado cara Ae voltei Aqui Aqui temos explosivos Alguém tem palomínio Ah, um ano depois está louco Primeiro ano, ano novo Dá alegria meu Opa Estimando cagando Estimando cagando Vamos lá Antes de que esses piratas busquem os culpáveis Deu? Continua pela cavelna Vamos pela cavelna Vamos lá pra cavelna Lá pra cavelna Onde eles estão? Tá lá pro... lá pro cu do mundo Deixa eu pegar a mansão Que eu carreguei agora Vamos lá Ticatica 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 Não, não cara Não pode falar isso que é promoção a outro canal É Tchuca então Tchuca, 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 tchuca Tchu-tchuca Puta, é muito ruim Ah não, uma lanterna Agora acho que tá bom né O que cara? Não vai ficar gostando do vídeo até amanhã Meu, acho que esse que é o último cara Tá bom Pequena impressão Tipo se eu cortar agora Depois vai ser só uma de... o que? De cinco minutos Mas fica meio complicado Ou eu reparticei aqui em dois Aí, né Aí... Foda que não vai ter introdução no meio Então não, deixa assim Corre! 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 Que isso, água? Eu... Tem que mergulhar, cara Tem que mergulhar Tem que mergulhar É muito feio, cara Desculpa aí, mas é muito feio Vamos, vamos... Chega na facosa Chega na facosa Deixa eu gravar Ih, continua cagando Minha, essas pedras me bugam Foda Dessa vez eu vou na frente Eu não tô chegando a nada, cara Tem que dar mais um mergulho, eu acho Ah, eu tô olhando teu cu! É? Teu cu tá nadando Meu cu tá nadando Aí, eu voltei Ae! Para tudo Para tudo Parou? Entendeu? Parou? Aí É isso aí, pessoal Eu vou dividir o vídeo em duas vezes, né Em duas partes Vai ser a parte quatro Que vocês acabaram de ver E a cinco Vou deixar o link aí Na descrição E alguns links na tela aí Pra te clicar Pedro Oi Dá um tchauzinho, né, cara Falou Bandeco Isso aí, Bandeco Tá, o linkzinho vai tá aqui Onde tá o mouse Depois vai aparecer um aqui E outro aqui em cima do meu nome E outro aqui E vários aleatoriamente aqui Alguns links aqui pra te clicar Pro próximo vídeo Isso aí, acabou Fui!